Bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como estamos? Hoje nós iniciamos aqui o nosso dia 1 de uma vida com propósito. E você está convidada, está conosco todos os dias, a partir de hoje, ao longo de 40 dias, às 6 da manhã, para nos alimentarmos do livro Uma Vida com Propósito. Vamos lá? Deixa eu ver quem está chegando aí. Deixa eu ver quem está chegando. Olá, Gracie. Olá, Dani Alves. Tem gente chegando. Olá, Paula, Nádia. Deixa eu escrever aqui o nosso tema de hoje, enquanto vocês estão chegando. Que bom, gente. Quem já leu aí o primeiro capítulo, fala aí pra mim. Deixa eu botar aqui. Aqui. Vamos lá. Deixa eu comer. Isso. Que bom, galerinha. Bom dia. Que bom que vocês já leram. Legal. Vamos fazer assim, ó. Vamos vir aqui pra lá já com o capítulo lido, tá bom? O capítulo do dia lido. Porque isso vai facilitar muito a nossa conversa. E eu fico feliz de ver o teu empenho, de saber aí como é que as coisas significaram pra vocês. E é o seguinte, ó. Todos os dias, no finalzinho, quem quiser, ou durante, aí a hora vai ser a hora que eu definir. Se você quiser entrar comigo aqui pra falar o que esse capítulo significou pra você, eu vou chamar aqui. Então, se você quiser que eu te chame, você precisa pedir, né? Aí, quando você entra, solicitar participação. Aí você clica e depois eu venho aqui e meio que sorteio alguém para compartilhar junto comigo, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá, gente, ó. Não vamos perder o nosso precioso tempo, mas eu fico feliz, primeiro, por você estar aqui nessa manhã para aprender mais um pouquinho, para fortalecer a sua vida, né? A sua vida pessoal, espiritual, primeiro. Quando nós pensamos assim, ah, é, eu desejo tanta coisa na minha vida, né? Eu quero alcançar tanta coisa, mas não, isso só se faz possível com um nível de fortalecimento. E isso é muito importante. E vendo vocês, né, todos os dias, né, participando aí comigo, comentando aí nos meus posts da manhã, eu acordo diariamente às cinco da manhã para fazer minha devocional, para fazer os meus rotineiros e criar uma verdadeira rotina interna, né? Tentando, buscando equilíbrio do espiritual, daquilo que é do corpo, não é? Daquilo que é da mente. Isso é muito importante e faz muita diferença na nossa vida. E aí surgiu a ideia, né, de reler com vocês o livro Uma Vida com Propósito. Quem ainda não adquiriu livro físico, pode adquirir o PDF. Então eu deixei lá nos meus stories o acesso onde vocês conseguem o PDF. O importante é vocês fazerem a leitura. E outra coisa, separe um caderninho para que vocês possam estar anotando tudo o que vocês aprenderam sobre esse livro. E eu estou pensando aqui em fazer um sorteio do meu livro, com as minhas anotações, para mandar para vocês. Vamos ver quem ganha o meu livro aí com as minhas anotações no final dessa nossa jornada. Tá bom? Quem topa. Seria interessante? Então vamos lá, ó. O tema de hoje, né, meu livro já está todo marcado aqui, ó. O tema, o dia 1, o dia 1 diz assim, tudo começa em Deus. E isso para mim, e isso para mim é muito interessante, né? Eu não consigo ver a minha vida separada da minha vida com Deus. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Muitas pessoas até tentam fazer isso, mas eu quero tirar isso da sua cabeça logo. Não dá. Não dá para separar a sua vida e a sua vida com Deus. Porque nós somos uma coisa só. Nós somos feitos para Ele, né? E feitos por Ele, como esse livro já começa falando. E nesse primeiro tema, né, tudo começa em Deus, a gente precisa entender isso para responder uma pergunta. Eu vou tirar os comentários e depois eu abro. Tá bom, gente? Olha só. Depois eu abro os comentários. É só para vocês não ficarem se distraindo com o que as pessoas estão escrevendo. Depois eu abro. Então, vamos lá. A pergunta que não quer calar na nossa vida desde sempre é Para que eu nasci, né? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Como é que é isso? Por que eu estou vivendo? Enfim. Essa é a pergunta que ecoa na nossa mente, né? E esse livro fala que quando nós nos perguntamos isso, né? Na verdade, quando nós não encontramos essas respostas, falta justamente essa conexão, a nossa conexão com Deus. E esse livro vem falando o seguinte, e é algo muito interessante. Nós não nascemos para nós mesmos. Nós nascemos para cumprir um propósito que foi designado. Você não nasceu da sua mãe apenas por nascer. Você não levou ou leva a sua vida e deixa ela te levar, como diz a música, né? E deixa a vida te levar até que você morra. Se fosse isso, seria algo muito injusto e simplista, né? Mas nós nascemos para cumprir um propósito que já veio determinado para você. Já veio determinado. Existe um propósito que muitas vezes você pode não estar vivendo. Eu passei muitos anos da minha vida buscando esse propósito. Mas depois que eu entendi qual era o propósito de Deus na minha vida, por que eu nasci, depois que eu respondi a essa pergunta, tudo ficou mais leve para mim. Antes, eu vivia muito cheia. Cheia de quê? Cheia de estresse. Não que eu não tenha. Cheia de estresse, mas cheia de sentimentos que me consumiam e me botavam para baixo. Era um fazer, fazer, fazer incontrolável e isso me cansava. E depois que eu encontrei meu propósito em Deus, depois que eu entendi o meu propósito em Deus, eu comecei a viver fazendo muito, porém fazendo, sabendo que aquilo está completando a minha vida. E sabendo que aquilo está me conectando com Deus e com o propósito que Ele me deu para cumprir. E aí tudo fica mais leve. Aí o fazer deixa de ser um peso de escravidão. É um prazer em que você faz e o máximo que você faz, você se alegra. Estar com vocês aqui, seis horas da manhã, cumprindo esse livro, faz parte do meu propósito de vida. E depois eu vou falar para você qual é o meu propósito de vida. Faz parte dele. E se faz parte dele, para mim fica mais leve. E aí a pergunta, para que eu nasci, onde eu vou, que história é essa, por que eu vim nesse mundo, eu vim nesse mundo para sofrer. Claro que não. E duas coisas nesse livro, logo no início desse capítulo, que fala, e eu anotei exatamente como está lá, até na primeira página, aliás, desculpa, na página 21 do livro, você pode ler o seguinte, no final do primeiro parágrafo, que diz assim, você nasceu por um propósito dele, de Deus, e para cumprir o propósito dele. Então você nasceu por um propósito e para um propósito, por um propósito e para um propósito. Antes de continuar, eu quero separar uma coisa da outra, tá? Nós não estamos aqui falando de religiosidade e nem de religião, tá certo? Nós estamos aqui, ao longo de 40 dias, falando de propósito e espiritualidade. É diferente, tá? É diferente. Tem muitas pessoas religiosas. Eu não sou uma dessas. Eu tenho a minha vida espiritual em Deus, eu tenho, eu alimento essa espiritualidade. E nós estamos falando disso. Eu não estou aqui falando de religião, tá certo? Então que fique claro isso aqui entre nós, que o papo não é religião. O papo é espiritualidade. Nós somos seres compostos de espírito, alma e corpo. E eu preciso falar, e eu estou falando hoje disso. E ao longo de 40 dias nós vamos falar sobre esse tema, tá certo? Então você nasceu por um propósito e para um propósito. E o maior erro que esse primeiro capítulo traz é quando nós entendemos que nós nascemos para nós mesmos. Nada começa em nós mesmos. Nada começa em nós mesmos. Tudo começa em Deus. E aí quando nós nos enchemos de coisas para fazer, né? De dar conta, de fazer, de fazer, de fazer, de fazer, na verdade nós estamos fugindo do propósito. Do propósito de Deus. Se isso nos cansa, se o fazer intenso não te leva à realização, você não está cumprindo aquilo que você nasceu para cumprir. E isso é uma pura verdade. Isso é uma pura verdade. Porque Deus não nos chama para isso. O maior erro é quando você fala assim, a vida é minha, eu vou cumprir os meus objetivos, eu vou realizar os meus sonhos. Eu não realizo os meus sonhos. Eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos em Deus. Eu tenho realizações em Deus. Porque eu sei que tudo que eu faço e tudo que eu farei, precisa estar conectado com Ele. E está vinculado com o meu propósito. E aí eu quero te perguntar nesse momento, quero até abrir os comentários para você responder. Eu quero te perguntar nesse momento, para onde que você está olhando nesse momento? Você olha para o seu esforço, você olha para aquilo que você precisa alcançar. O seu foco está integralmente em você, ainda que você ainda não tenha percebido isso. Nossa Carla, mas eu faço, 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 parece que eu não saio do lugar. Nossa Carla, é isso, eu busco, busco, mas eu não tenho plenitude, eu não me realizo. Se você está vivendo assim, se essa tem sido a maior característica do teu fazer e do teu viver, é porque você está concentrando tudo em você. Tudo em você. Ah não, essa é a minha responsabilidade, sou eu que tenho que dar conta e sou eu que tenho que fazer. Se isso está pesado, se você acha que a vida é sua, que os objetivos são seus e que você nasceu para você, você está caminhando num caminho muito diferente daquilo que Deus gostaria que você trouxesse. E isso interfere intimamente e traz dúvida na nossa missão de vida, no nosso propósito de vida, quando nós nos comportamos dessa forma. E aí que está a grande diferença, porque aqui na página 22, no penúltimo parágrafo, vem dizendo o conceito de vida. Olha só que interessante, gente, ele vem dizendo assim, ó, viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não você usar Deus para os teus propósitos particulares. Existe uma grande diferença. Tem gente que fala de Deus, mas busca falar de Deus visando o seu objetivo. Não, eu vou, se Deus quiser, eu vou conseguir isso para mim. Se Deus quiser, é como se não fosse o contrário, né? Deixa eu ver qual é o que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim é diferente. É diferente de eu me colocar na frente de tudo, tá? E aí ele coloca, viver quer dizer deixar Deus te usar. Deixe Deus te usar para cumprir os propósitos dele. E detalhe, os propósitos de Deus nunca estarão desalinhados. Escuta isso. Cumprir o propósito de Deus é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Tem gente que acha que assim, ah, se eu cumprir o propósito de Deus, eu vou sofrer. Se eu cumprir o propósito que Deus tem para mim, pode ser aquilo, pode ser aquilo, não seja o que eu desejo. Agora, não é isso que acontece. Quando a gente cumpre o propósito de Deus, verdadeiramente nós nos sentimos plenos. Plenos. Existe um equilíbrio dentro de nós. Quando nós nos conectamos com o nosso propósito. Na verdade, por não estar, aí é exatamente o contrário. Por não estar vivendo o propósito original, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. E aí, isso que não pode. E viver o propósito de Deus, quando eu estava lendo sobre isso, eu lembrei de algo que eu aprendi, que é o seguinte, a diferença de império para reino, né? Eu vou falar para vocês algo que eu aprendi, achei muito interessante. Mas eu quero falar um versículo que está em Colossenses 1,13, que fala assim, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E para entender o propósito de Deus na nossa vida, é importante entender o significado dessas duas palavras, né? Império e reino, tá? Império e reino. O império, ele está vinculado a um governo, é um governo maior, a um governo maior, que tem muitas, que tem um crescimento e um controle, a palavra é essa, um controle, sobretudo, para o seu crescimento. Esse é o império, tá? Eu cresço para mim, tá certo? E o reino é diferente. Eu tenho também controle, mas tenho nós. Tudo que é conquistado é para nós, é para o nosso reino, tá? E aí que tá, será que você está vivendo, será que você está vivendo um propósito na sua vida, cumprindo, alimentando um reino, você está pensando, aliás, alimentando um império, você está pensando em crescer para você, ou você está pensando em crescer para você e para os outros? Pensa nisso, para e para e pensa. Se onde você está plantado hoje existe a característica de império ou de reino, porque ele nos libertou do império, ele nos libertou do império e te transportou para o reino, para viver o reino, e quando eu penso em viver o reino, eu não penso em domínio, eu não penso em dominar, ah não, eu vou dominar, isso aqui está dominado por mim, né? Isso tudo é meu, olha só, esse reino é meu, e aí eu me empodero, tá certo? Agora, quando eu falo para o reino, eu já trago mais perto, eu já falo mais do nós e não do eu. Isso é muito, 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 muito interessante. Então, vamos lá, ele nos libertou do império e nos transportou para o reino. Vamos voltar lá ao conceito de viver, gente. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, para os propósitos dele, não para os seus. Olha só, se você está vivendo o propósito de Deus para você, é um propósito de reino. Agora, se você está vivendo um propósito seu, algo pessoal, algo particular, você está vivendo um império. Você está construindo um império. É isso que você quer construir? Para e pensa. Será que tudo precisa estar concentrado em você? Será que é isso que você deseja para a sua vida? Para e pensa. Se o que você tem feito hoje tem te alimentado exclusivamente ou tem alimentado outras pessoas? Qual é o ponto central da sua vida hoje? Lembrando, tudo começa em Deus. Você não é o foco. Você não é o foco. Isso é muito diferente. E uma coisa interessante aqui na página 23, que vem falando sobre o livro, que esse livro, ali fala duas coisas que esse livro vai nos ajudar e não vai nos ajudar. Então, ele fala assim, esse livro não vai te ajudar. Na página 23, no primeiro, segundo, terceiro parágrafo diz assim, esse livro, lá no finalzinho do terceiro parágrafo diz, na verdade, não, desculpa, no início do parágrafo diz, ele não ensina a achar, olha só, ele não ensina você a achar a carreira correta, a realizar os seus sonhos ou planejar a sua vida. Ele não ensina nada para você. Esse livro, se você acha que é aqui, você vai falar assim, não, como que eu vou me organizar melhor? Como é que eu vou ter uma vida melhor? Não é você. Não é você. Agora, ele vai te ensinar, na verdade, o quê? A fazer menos, a fazer menos na sua vida e concentrar os seus esforços naquilo que realmente importa. Então, para, de uma vez por todas, de achar que tudo depende de você e que tudo é para você. Para com isso. De uma vez por todas, para de se cansar, para de correr na esteira. Quando a gente corre na esteira, a gente não sai do lugar. A gente se esforça muito, mas a gente não sai do lugar. E para onde você quer caminhar? E esse livro, ele vai nos tornar, ele vai nos ajudar a tornar verdadeiramente aquilo que Deus quer. Sempre quis, na verdade. Ele quer resgatar, ele vai resgatar. E aí, eu usei uma palavra aqui nas minhas anotações, que é a palavra resgate. Resgate. Esse livro, ele vai trazer um resgate na sua vida. É uma viagem para dentro. Nós vamos viajar para dentro com esse livro. Viajar para dentro significa que ele vai te ensinar a entender para que você foi chamado. Porque esse foi o propósito original de você ter nascido. Só que tantas coisas aconteceram na sua vida. Tantas coisas. Você nasceu, às vezes, num ambiente que não te fortaleceu. Às vezes, você nasceu num ambiente em que eles também não sabiam seus propósitos. E também não compreendiam aquilo que Deus tinha para você. E você foi crescendo e você foi vivendo, sendo ensinado a fazer, a fazer o tempo inteiro. E você não foi direcionado a entender o propósito de Deus na sua vida. E esse livro, ele vai trazer o que? Esse resgate. Nós vamos voltar para dentro. Vamos fazer uma viagem para dentro. e nos descobrir, né? Agora, como ele diz, né? Nós temos duas maneiras de descobrir o propósito de Deus na nossa vida. Esse capítulo fala assim, duas maneiras. A primeira maneira é especulando. É você parando e falando assim, ó. Ah, será que é para isso? Será que eu nasci para isso? Ah, mas eu gosto disso. Eu acho que eu nasci para isso. Você está especulando. Agora, se você quiser viver especulando, você pode. Está tudo certo. Agora, existe uma outra forma. A segunda forma de você entender o propósito de Deus na sua vida é buscando a revelação. Então, tem a especulação e a revelação. Essa revelação não é algo que parte de nós mesmos. Por que não parte de nós? Porque quem nos criou é que enxertou em nós esse chip para vivermos. Não adianta você, você, a própria criatura, tentar entender. Não. Não somos nós que buscamos entender. Não é um brinquedo que foi projetado, que sabe como ele se usa. Não. É quem criou, é quem projetou o brinquedo. O brinquedo que fez a roda daquele jeito, seja um carrinho que entende que ele vai fazer assim. É o manual do fabricante. Ó, o manual do fabricante. Foi quem projetou. Eu posso até usar esse carrinho de outro jeito. Eu posso quebrar as rodas dele, deixá-lo sem roda. E aí, não, aí foi uma recriação. Aí eu que quis fazer, olha só. Eu quis fazer. Agora, se eu uso o carrinho do jeito que ele foi criado, do jeito que ele foi projetado, a probabilidade de dar certo é muito maior do que eu reinventá-lo. Deu para entender? Então, às vezes, a gente fica numa de especular para o que foi. Ah, não. E aí vive uma vida infeliz. Vive uma vida infeliz. Eu vou trazer para a questão profissional. Só para clarear. Eu descobri o meu propósito dentro da minha profissão. E foi algo maravilhoso. Maravilhoso para mim. Depois que eu entendi por que eu me formei professora, que era para cumprir um propósito não meu, mas de Deus, eu entendi o meu papel. Agora, tem gente que se forma numa profissão, segue essa profissão e não é feliz nela, porque não vê a produtividade dela. Pode ser até bem sucedido. Nós não estamos falando de ser bem sucedido. Nós estamos falando de estar cumprindo um propósito. É diferente também. Então, para você saber qual é o propósito de Deus na sua vida, pergunta para ele. Pergunta para o fabricante. Ele sabe. Foi ele que projetou você. Agora, como fazer isso? Nos aproximando de Deus. Não tem como fazer de uma outra maneira. Nós precisamos nos aproximar de Deus para entendermos esse propósito. Lá na página 25, diz assim, no segundo parágrafo da página 25, diz assim, a Bíblia diz, Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo de seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele descobriu, decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso, né? O autor colocou. Foi por sua vontade para que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado, totalmente de graça. Isso está lá em Efésios 1, do 4 ao 6. E aí, esse texto que fala que ele estabeleceu tudo isso por fundamento na terra, ele pensava em nós e nos escolheu como alvo de seu amor, isso aconteceu antes de nós nascermos. Não foi assim, ó, Carla nasceu e hoje ela vai fazer isso. Antes, antes de eu nascer, ele já planejou tudo. Ele já deixou tudo organizado, pronto para que eu nascesse. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso, eu não vou entrar nesse nascimento, né? Vou deixar para amanhã. Mas o que nós precisamos entender, que ele traz aqui na página 25, são três pontos principais desses versículos, né? O primeiro, para entender o propósito de Deus, a primeira coisa é saber a sua identidade em Deus. Quem é você em Deus? Quem é você? Você tem clareza de quem você é? Quando eu pergunto quem é você, eu não quero saber o seu nome. Eu não quero saber o que você faz, ou o que você se formou, ou o que você tem. Quando eu pergunto quem você é, quem você é em Deus? Você precisa me responder as qualidades que são essenciais suas, que Deus te colocou. e muitas vezes você não tem clareza, clareza delas. E aí o seu ser, a sua identidade, muitas vezes, se mistura com o que você faz, com o que você faz, ou com o que você tem. Isso menos importa, isso é consequência, é consequência da sua identidade. Tem gente que diz que tem a sua identidade colocada naquilo que ela tem, né? Ah, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu tenho... Ah, eu faço isso. Não, não é isso. É quem é você em Deus? Você precisa se perguntar. A Bíblia fala muito, muito, né, daquilo que Deus fala ao nosso respeito. E você precisa descobrir isso. E você precisa descobrir quem é essa pessoa. Quais foram as características peculiares? Só você tem elas. E você sabe quais são. Mas às vezes, as circunstâncias do teu dia a dia não te fazem enxergá-la. Não te faz. Você não consegue enxergar essa característica, as características que Deus colocou. Isso se chama identidade. E se você não fortalece a sua identidade, você não consegue descobrir qual é o propósito de Deus na sua vida. Ou entender qual é o propósito de Deus na sua vida. E aí, ó, o primeiro critério para entender isso é entender a sua identidade e o seu propósito por meio do relacionamento que você tem com Deus. Por meio desse relacionamento que você tem com Deus. E nós estamos começando a construí-lo hoje. E, segundo, Deus escolhe o nosso propósito por nós. Não é você que escolhe. É Deus que escolhe o nosso propósito. E, como eu disse antes, esse propósito escolhido por Deus não é uma vida de castigo, sabe? Não é uma vida de castigo. Eu sempre amei cuidar de pessoas. Eu sempre amei. Eu sempre tive esse cuidado com pessoas. Eu amo pessoas. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo Deus nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito no desenvolvimento dessa pessoa. Eu sei que, quando eu olho para uma pessoa numa situação difícil, eu olho para ela e vejo e consigo imaginá-la diferente. É interessante. Às vezes, eu olho para um morador de rua e eu vejo a pessoa diferente. Eu vejo uma pessoa transformada. Eu olho e vejo, nossa, ele pode ser diferente, só que ele não sabe. Eu olho para um alcoólatra e vejo ele pode ser diferente, mas ele não sabe. Eu olho para uma pessoa triste e eu olho e ele pode ser diferente, mas ele não sabe. mas ele não sabe. Quando eu me pego fazendo isso, eu entendo, mais uma vez, nossa, incrível, como o propósito que Deus tem para mim é de ver a transformação na vida do outro. É de ver a transformação e de fazer com que a minha vida possa ser canal para a transformação da vida do outro. Eu falo, gente, esse é o propósito de Deus e é isso que me faz feliz. Só que eu não sabia que esse era o propósito de Deus. E a gente fica tentando mudar de rumo. Não mude de rumo. Se você entende o propósito de Deus na sua vida, se você já está começando a entender, nossa, isso me realiza muito. Comece a investigar se esse é o propósito de Deus para a sua vida. E isso vai te fazer feliz. Então, viver o propósito de Deus, ao contrário do que muitos pensam, não é viver uma vida de tristeza. Não é viver uma vida de peso. É viver uma vida plena e de realização. E isso é muito importante. Terceiro, o propósito de Deus para nós contribui para um propósito eterno. Não, olha só, não é, não é só para essa terra. Tá? Não é só para esse momento. Não é só para hoje. É para a eternidade. O propósito de Deus, ele não transforma só no momento. Ele leva a uma transformação eterna. Ele contribui para um crescimento eterno. Então, quando eu falo assim, quem me assiste nos cursos, ouve muito, eu falo isso. Aprendizagem precisa causar uma mudança. Uma mudança. Aprender precisa mudar. Quando eu falo isso. Por que eu friso muito isso? Porque quando eu mudo, quando eu mudo, eu deixo de ser. Eu deixo de ser, às vezes, alguém limitado. Eu deixo de ser alguém que não se percebia. eu deixo tudo para trás. Para viver uma transformação que me potencializa. E quando eu vivo uma transformação que me potencializa, eu vivo meu potencial daí para frente. Ou seja, é eterno. O propósito de Deus é assim. Não é para o momento. Não é igual o refrigerante que a gente está ali bebendo, tem um gás danado e daqui a pouco fica ruim, que fala, não, não tem gás. Perdeu, né? Perdeu a essência. Não, pelo contrário. Quando você vive o propósito de Deus, tudo o que você faz contribui para que algo maior seja realizado. Olha lá, na página 25 diz assim, o seu propósito de vida encaixa-se em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. Não, gente, mais uma vez, não é para o momento, é para a eternidade. É para a eternidade. E aí, na página 26, para a gente finalizar, vem colocando aqui o pensamento, pensando sobre o seu propósito de vida. O tema para a nossa reflexão foi eu não sou foco. Isso ficou claro? Isso ficou entendido? Eu não sou o foco. Ok? Depois eu vou ler aí o que vocês andam escrevendo. Segundo, tem aí, quem é que entendeu? Vai lá, coloca aí para mim, quem entendeu que você não é o foco? A Rose Castro está perguntando, qual o nome do livro? É o A Vida com Propósito. Hoje é o primeiro dia de 40 que nós vamos ficar aqui, dividindo. Tá? Qual a diferença entre alma e espírito? Alma é... Vamos começar do espírito, né? O espírito é nossa conexão com Deus. E alma é a sede dos nossos pensamentos e sentimentos. Tá certo? Então, vamos lá. Deu para entender? Você não é o foco. Beleza. Então, isso aí. Você não é o foco. Vamos lá, gente. Então, existe um... Tem um versículo que está aqui, né? Para nós memorizarmos que diz assim, ó. Tudo, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Tudo começou nele e nele encontra propósito. todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Colossenses 1,16. Depois, eu quero que você fotografe, se você não tem uma bíblia, baixa no teu celular para que você possa ter acesso a esses versículos, para que você possa alimentar a sua mente, a sua alma com essas palavras, tá? Então, vou ler de novo. Tudo, absolutamente, tudo, seja aquilo que é visível ou invisível, que está acima ou que está embaixo, tudo começou nele e nele se encontra o propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Ok? Então, mais uma vez frisando, eu não sou o foco e agora eu quero chamar alguém aqui para uma pergunta para a gente finalizar, só para compartilharmos a pergunta para meditar. Tem três pessoas aqui que pediram para solicitação. Eu vou chamar a Miriam, será que ela está podendo? Se você não puder entrar, basta rejeitar aí, tá? Se você puder entrar, para a gente compartilhar. Vamos ver se a Miriam consegue entrar. Oi, Miriam. Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, de onde você é? Belo Horizonte. Oi, Miriam, de BH, terra boa, hein? Isso, de linda. Ah, você esteve comigo? Sim. Você esteve no curso? No curso de BH, foi isso? Foi, isso mesmo. Então, eu não estou vendo o seu rosto direito, eu costumo lembrar das pessoas, sim, que eu tive perto. Deixa eu tirar aqui dos comentários para ver se consigo te ver. Ó, Miriam, você começou a ler o livro? Estou lendo. Eu comecei ontem. então você leu dia 1, né? Só um dia. E agora você vai ler o dia 2 para a gente conversar amanhã. Então, vamos lá, Miriam. A pergunta para meditar diz assim, ó, apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Como que você pode lembrar disso, Miriam? Compartilha aí comigo um pouquinho. Então, parecia que você estava falando sobre mim, porque eu faço, 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 eu estou sempre fazendo curso, lendo, eu acredito que eu estou fugindo um pouco de tudo, né? Porque chega no final do dia eu estou cansada, mas eu estou porque eu aprendi um monte de coisas, mas eu estou cansada. Entendeu? Então, assim, para mim ainda está um pouquinho difícil entender tudo isso aí, né? Para mim é novo. Então, assim, eu ainda estou, assim, me questionando, eu estou perguntando um monte de coisa ainda para mim. Então, eu quero primeiro entender tudo para depois eu compreender porque ainda está novo para mim. Essa coisa de você falar, assim, eu sempre falei assim, não, Deus vai 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 dar um jeito para mim. Entendeu? Isso para mim sempre foi um presente. Então, agora eu estou reformulando isso. Né? Eu vou entre... Como é que... Eu vou... Eu não vou ser mais o foco, não é isso? Uhum. 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 Isso mesmo. Isso mesmo. Pode continuar. Eu quero ouvir mais, entendeu? Para eu reformular que tanta coisa que está aqui pervilhando. Está pervilhando, né? E elas vão se acomodando. Fica tranquila. É assim mesmo. Precisa mexer na água. Sabe quando a água está barrenta e aí ela não é metida e o barro está lá embaixo? Quando nós começamos a fazer um movimento interno é a mesma coisa que alguém estivesse agitando aquela água e aquele barro ele fica misturado na água e depois você vai ver aquilo separadinho. O que é barro e o que é água, né? E aí para que você possa entender verdadeiramente deixa eu só continuar que ela vai vendo é melhor. E aí olha só e às vezes a gente fica assim mesmo agitado sem saber exatamente por onde começar mas esse é o caminho primeiro a gente vai parar e se vê assim nossa mas caramba é verdadeiramente isso e agora o que eu faço? Calma que nós estamos caminhando para o próximo passo tá? Então apesar de todos os argumentos ao seu redor apesar do do mundo te falar diferente tá? O que a gente precisa entender é que nada começa em nós tudo vem de Deus tudo vem de Deus e para Deus a troca é essa vem de Deus para nós e de nós para Deus aquilo que você faz aquilo que você estuda aquilo que você vive precisa estar conectado com o propósito se não acontece exatamente diferente você só faz e parece que não vê frutificar aquilo que você faz isso é muito importante de entendermos tá certo? Então comece eu coloquei aqui o seguinte é comece a conhecer quem é você em Deus quem é você em Deus e eu escrevi assim ó se o mundo diz algo a seu respeito que Deus não tenha falado sabe o que eu quero que você faça? rejeite rejeite começa começa a buscar assim ó não sou eu não é por mim é para Deus e é por Deus ah mas você não consegue não peraí Deus falou que eu consigo Deus falou que eu posso então é isso que eu vou viver comece a viver a busca pela sua identidade em Deus que é o primeiro passo para que você possa entender o propósito de Deus na sua vida muitas vezes nós estamos perdidos dentro dessa casca aqui sem saber para onde ir e aí nós ficamos surdos de ouvir a voz de Deus tá e saibam o direcionamento de Deus é o melhor que nós temos a viver tá certo então vamos lá deixa eu ver se tem mais alguém aqui para a gente finalizar tem mais alguém aqui que gostaria de participar ó eu tenho mais duas solicitações aqui eu vou tentar para a gente finalizar vamos ver vamos ver se a Ju Marques quer entrar com a gente se não quiser basta rejeitar o convite Oi Ju tá me ouvindo? Oi tô ouvindo cadê seu rosto que eu não tô vendo? então menina tá escuro acho que eu vou ter que acender a luz espera lá só que eu sei para a gente à vontade tá? tá tranquilo sim vamos ver acho que eu não tô conseguindo aqui mexer viu Carla é não mas você vamos lá eu tô te ouvindo tá ótimo se você tá me ouvindo tá ótimo então vamos lá Ju você começou a ler o livro? não vou começar hoje vou atrás hoje para comprar não consegui achar aqui ah legal então a internet ia demorar mas eu vou hoje então tranquilo é disso tudo que você ouviu né o que que você tem o que que você tem de aprendizagem para compartilhar com a gente fala aí ah eu eu tenho aprendizagem assim que isso tocou meu coração né eu venho num processo com essa quarentena tudo de atrás dos cursos para alfabetização por conta do meu filho só que dos meus filhos mas isso tem sido muito forte né e essa tua colocação qual é o propósito que Deus tem eu tô virando minha vida por conta disso né eu comecei agora a fazer pedagogia online e tal os meninos eles têm cinco anos eles estão super bem assim né dentro do esperado né estão na fase alfabética tudo legal só que vai além não é só os meus filhos vai além eu converso com muita gente tem vindo muita gente conversar por conta disso a criação do filho e tal e isso tem tocado meu coração eu preciso seguir ai caraca eu quero te ouvir Ju a conexão meu Deus mas eu acho que eu entendi eu acho que eu entendi a conexão dela não tá legal vou tentar chamar de novo vocês viram gente que interessante vou tentar chamar de novo Ju ó deixa eu ver se eu consigo chamar Ju de novo mas enquanto eu tô vendo aqui eu vou falando ó vocês perceberam aí o que a Ju falou o que ela tá buscando o que ela tá buscando está atraindo outras pessoas para que para que ela possa oferecer aquilo ah tá oferecer aquilo que ela que ela está buscando né de início pra ela só que aí olha só como a coisa tá ampliando né então vamos ouvir mais um pouquinho que eu que a conexão perdeu olha que interessante né e é assim que a gente começa a viver o propósito do reino vocês estão entendendo? eu acho que essa ilustração aí deu pra deu pra nos fazer entender exatamente aquilo que nós fomos chamados pra viver e a gente vai ouvir e vamos encerrar a live porque eu quero que ela fique gravada olha eu acho que é a conexão da Ju mesmo que eu não tô conseguindo que ela entre de novo mas olha só isso Ju mas eu entendi Ju depois você escreve vamos fazer o seguinte ó vamos tirar uma foto vou desativar os comentários eu quero que vocês tirem uma foto tá uma foto é vamos lá tire uma foto um print aí da tua tela e vamos isso ó e vamos compartilhar nos nossos stories vocês vão comentar lá no meu no meu na publicação no meu feed porque eu quero porque eu quero que vocês me me digam o que vocês aprenderam escrevam aqui nos comentários desse vídeo o que que vocês aprenderam nesse dia 1 coloca aí pra mim o que que fez sentido pra vocês obrigada Ricardo o autor é o Rick Vare mesmo ó quem não tem um livro acompanha aqui com a gente tenta pegar baixar ele em pdf nos meus stories tem um link lá que você pode adquirir ele em pdf tá vamos lá ok é a gente já vai encerrar eu vou encerrar com 45 minutos de live porque primeiro que hoje é um dia que eu tô no consultório daqui a pouco eu tenho que ir pra lá e e se não essa live não fica não fica gravada eu quero que ela fique gravada tá bom e aí vocês compartilhem e chamem outras pessoas pra estarem aqui comigo a Suzana disse eu aprendi que Deus nos leva ao nosso propósito não adianta fugir eu não sabia que teria essa jornada foi um sinal acontecendo isso aí vem pra cá com a gente porque pra ele são todas as coisas ok ó eu não vi o link vou olhar olha lá no direct aprendi que o foco não sou eu mas Deus entendendo melhor meu propósito isso aí Catinha quero te ver aqui todo dia tá certo beijo então pra vocês Deus abençoe e eu tô indo lá tô indo pro trabalho lá no consultório hoje tá bom aprendi que o muito fazer é diferente de cumprir legal Raquel ó legal meu aprendizado a Luciene tá dizendo qual é a minha fé eu sou cristã tá certo eu sou cristã eu creio eu creio na palavra de Deus eu creio na Bíblia legal o propósito se revela a partir da busca pelo entendimento e porque fazemos que fazemos com significativo isso aí amei gratidão não sou o foco isso aí Miriam você não é o foco Miriam agora eu lembrei de você eu olhei pra tua foto que eu lembrei de você legal dia abençoado ó beijo tchau gente fiquem com Deus até amanhã dia 2 beijão